Música Dizem que música é a expressão de arte que une sons e silêncio e dá um resultado fantástico, mas o que a gente menos quer quando se fala em música é silêncio. É por isso que eu trouxe hoje aqui no nosso programa Cena Aberta, num dia glorioso, onde eu gravei também com o Reginaldo Dias, que está ali acompanhando a gente. E Uri Rafael, bem-vindo mais uma vez. Cara, que prazer, tão grande estar mais uma vez aqui na TV Assembleia, no seu programa, que é a primeira vez que eu estou nesse programa. Nesse programa, mas no Pauta Cultural você já tem carteirinha, né? É, já sou sócio. Já é sócio. Inclusive, olha, antes que ele comece a tocar a produção, deixa... Produção, está aqui, dá para focar? Você quer em homenagem, depois a gente foca, tá? Para inserir aqui, é em homenagem ao pessoal lá do suíte, né? Que é tudo flamenguista, né? Pois é, não, coitado, eles não têm culpa, não. Vixi. Tatuagem aqui do time do coração, né? Bom, vamos falar de música, moço. Banda Clive, deu uma... É, a gente optou passar dois anos, cada um seguindo, tendo seus projetos solos, né? Eu fiz, gravei algumas coisas, como solo. O Lários, que é o guitarrista também, tocou com outras pessoas, os outros integrantes. Aí a gente voltou reformulado com a banda, né? A gente inseriu o Thales Brand na bateria. E... Que era da banda Acesso e tal. Já é um músico aqui com quase 20 anos de carreira, apesar de ser bastante novo. O Edilson de Souza no teclado, eu, voz e baixo, assumi o baixo, nunca tinha tido essa responsabilidade, que é bastante difícil cantar e tocar baixo, quem é músico sabe. E o Lários Lima na guitarra, somos quatro. E voltamos agora, 2015, com essa proposta bem diferente, assim, a gente sempre foi muito anos 80. E a gente agora tá mais brasileiro, eu costumo dizer, né? E o que você quer fazer primeiro? Cronologicamente, os anos 80 ou mais brasileiro agora? Não, quando eu falo, os anos 80 também é brasileiro, assim, do povo brasileiro. Mas assim, eu bebi de... Desde criança, a minha influência de família foi de MPB, de música de bolero, daqueles boleros antigos, de Nelson Gonçalves, Angela Maria, Altemar Dutra. Aquela música que, quando você falava... Fag, né? E música popular brasileira era aquela referência principal que a gente tinha. Aí, eu digo que é uma influência, eu costumo deixar isso bem claro. Não é que eu vá tocar isso nos shows, mas tive outras influências piauienses também, de amigos, próximos. E aí, a gente voltou reformulado na questão de som também, ser um som mais brasileiro, menos rock and roll. Apesar de ser rock ainda, mas bem mais brasileiro mesmo. É, o que eu acho que é que a música dos dias de hoje, ela não tem muito preconceito. Entendeu? Você vê alguns elementos invadindo outros estilos que até bem pouco tempo se fechavam uns para os outros. Então, hoje, música é sem preconceito. É verdade. A mistura... E o Brasil tem isso, né? A gente mistura samba, mistura tudo. Vamos lá. O que você vai fazer pra gente? Vou fazer uma do segundo disco que a gente está gravando agora. Com certeza. Vamos lá. Júlia e Rafael. Há tantos dias em teu ninho, a gente assistindo ao louro, esperando aquela canção, balada de amor. Há tantos dias em teu ninho, o beijo que você suplicou, nem precisa pedir, minha voz já te encantou. A noite que te acordei, o frio que a gente passou, o teu sono eu embalei, madrugada já passou. E a gente nem se deu conta, brincamos e faz de contar. Foi infinito, o tempo durado, os dias em teu ninho. Maravilha. Agora, sabe o que eu acho mais interessante nessa história de você estar com a banda, aí de repente você cai pra uma carreira solo, aí todo mundo descobre um tempo depois que funcionam muito bem juntos. É, mas não estou pensando assim. É uma questão de ego mesmo, do músico. Todo artista, você também é um artista. Não, mas eu acho legal você manter a carreira paralela, fazendo aquilo que é bem individual, entendeu? Mas descobri que juntos funciona muito bem. Funciona bem, é verdade, é verdade. E foi bom o aclívio, porque a gente não brigou, nem nada. Foi uma questão de, cara, vamos dar um tempo, a gente está com 11 anos agora, em 2015. Passar dois anos em cada um fazendo o seu trabalho, gravando o que quer, diferente. Depois a gente volta e voltamos e foi maravilhoso. Foi bom pra banda, foi bom pra banda, eu acredito. Que bom, que bom, que bom, né? Foi bom pra banda, foi bom pra gente também. Eu tenho visto a banda Aclive se apresentar em alguns momentos e você inclusive colocou que existe Yuri Rafael e banda Aclive, Yuri Rafael Violão, Yuri Rafael Violão e Piano. O que é que diferencia esses formatos que você coloca à disposição do público? Eu costumo falar que são alternativas pra quem vive de música. Eu sou músico profissional, vivo de música, trabalho com música, é o meu trabalho, é música. Eu costumo dizer assim, mas tu trabalha com o quê? Até uma piada já, lixias. Mas enfim, são alternativas pra quem sobrevive da música no Piauí. Então eu tenho a banda, que é o show com a banda, que é o meu trabalho autoral, que eu componho para a banda, gravo CD, a gente tá gravando o segundo CD. E tenho o projeto Voz e Violão, que eu toco em restaurantes, toco em jantares, em festas particulares. E dependendo do que o público queira, do contratante, a gente faz voz, violão e piano, botão percussão. Quando já é com percussão, já é banda, já vai com banda Aclive. Já são os quatro. Mas tem esses projetos, exatamente pra poder se virar na música. Se virar nos 30, na música, enfim. Exatamente. Eu vejo que essas alternativas, eu sempre pergunto para os músicos quando vêm aqui, fiz essa pergunta semelhante para o Reginaldo e para outros. Qual que é a solução para que o músico do Piauí tenha, o músico no Piauí, não é do Piauí, né? Tenha mais saída com o seu trabalho, né? Que chegue a mais pessoas e que realmente ele consiga sobreviver de música. Creio que essa seja uma excelente alternativa. Eu acho que você não pode ir contra o sistema. Muita gente chega pra mim, assim, não tenho nada contra quem faz músicas forró, certamente tal. Essa foi a forma que você encontrou. Tenho amigos, amigos e gosto também, tá? Eu respeito todo mundo. A minha forma é MPB e pop rock, né? Então, é a forma que eu encontrei pra não ir contra o sistema. Porque muita gente, ah, por que que estamos canta sertanejo? Que é mais fácil, tem mais bares, mas... Não é o meu intuito e nem o meu dom. Eu gosto, eu sempre gostei de pop, de MPB, as minhas influências são essas. E foi o que eu encontrei. Então, pra não ficar só na banda, que é mais difícil em Teresina, não tem tantos lugares pra tocar com banda de pop rock, a gente encontrou esses restaurantes que são bem legais. O público vai pra curtir a música, música de qualidade e tal. Então... A gente sabe que tem diversas unanimidades a nível mundial, nacional, creio que a nível local também. Por exemplo, quando você fala em Bossa Nova, automaticamente, você lembra? Tom Jobim. Tom Jobim. Você fala em samba? Ah, tem o Cartola, tem o Povo da Mangueira ali. Rock and Roll, tem os Beatles. E quando a gente fala em aclívio... Ah... Toca aí, vai. Deixa eu fazer uma do aclívio aqui também, do segundo disco. Que esse sonho iria continuar. Você como um conselho bom e me mostrou a direção, como fogo e faísca, combustível que ainda queimei. Ah, mas é linda essa música. Ontem à noite eu recebi um bilhete teu que me falou todo o pensamento e assumiu a voz do coração. Me falavam coisas otimistas e deixavam uma pista, que esse sonho iria continuar. Você como um conselho bom e me mostrou a direção, como fogo e faísca, combustível que ainda queimei. Amém. Ah, que delícia. Quem compõe na banda, Yuri? É, o principal compositor sou eu. Sempre já montei a banda com esse intuito, fazia as minhas canções. E de acordo que fui, passamos os anos, os anos me juntei ao Lários, que é o guitarrista da banda, compõe comigo. O Edilson também. Todo mundo compõe, assim, mas letra e harmonia geralmente sou eu que levo. Aí tenho parcerias com os músicos daqui, com o Sandro Moura, que é músico aqui. Inclusive veio hoje prestigiar aqui o programa. É, tá aqui meu amigo Sandro Moura. Vou fazer uma foto pra mostrar pra vocês esse caso, viu? Danilo Rudá, tem o Edu Lima também, que compõe comigo. Tem o João Paulo, que é o JP Moreira, que é músico aqui também. Tanta gente. E essa geração tá muito, assim, intensa, apaixonada. A gente se ofreciou muito pelas pessoas mais velhas aqui, né? Tem o Edivaldo Nascimento, o Roraima, o Oxiga, o Duvalino Couto. Tem a galera aqui, Clodo, Climera e Clésio, que são três piauienses, que fazem sucesso até hoje nacionalmente. E a gente tenta, pegou meio assim que a barca andando e a influência foi boa pra gente poder fluir também. Evoluir no nosso cenário, no nosso momento. Beleza. Separa mais uma música pra gente pro intervalo rapidinho, tá? Vamos lá. Música autoral, pode ser? É, essa eu não costumo dizer autoral, que não é minha, mas... É da banda. É da banda. Olha só, a gente vai pro rápido intervalo aqui no programa Cena Aberta. No próximo bloco, eu volto conversando com Yuri Rafael. Yuri Rafael sozinho. Yuri Rafael, o que faz Yuri Rafael, banda clima. Até já. Se chega a hora de ir embora e você não está aqui, eu sinto um vazio, meu mundo incompleto, sem razão para sorrir. Eu tento mais, não consigo ver, uma saída pra gente viver, mas tanto faz, eu continuo te amando. A vida é mesmo assim, você tem que lutar do começo ao fim, que é pra manter-se vivo e ter o nosso avião. Música